Vamp, o que ficou pra você? O que você achou? Tá certo, tá errado? É pra dois jogos amistosos. Contra a Colômbia e contra o Peru, nos Estados Unidos. Mas no fundo, no fundo, é pra começar a caminhada já pra montar a tropa para as eliminatórias. É, ver alguns jogadores pras eliminatórias que comecem maço do ano que vem, né? É claro, vai começar. Então aí dando oportunidades a alguns jogadores aí novos, no caso do Vinícius Júnior, né? O Titi dando, o David Neres de novo, do Ajax. Quer dizer, novidade Bruno Henrique do Flamengo, todo mundo fala, pô, o Dudu foi duas vezes o melhor jogador do Brasil e não teve essa oportunidade. Não vejo nada de mais, a não ser os comentários, o Neymar volta ou não volta. E olhando aqui os atacantes, até os meias mesmo, com o Lucas Paquetá e o Felipe Cotinho, o Neymar pode jogar de meia como um de atacante. O Neymar sem treinar, ficando em casa, dançando lá ao som de Anitta, do Tiagã, melhor que todo mundo junto. Pode bater todo mundo no identificador, que não dá uma pena esquerda no Neymar aí, pra decidir. Pra decidir. Isso é a de convir. O que se julgava é o seguinte, o tempo que ficou parado, a lesão, tudo, mas a bola jogada do Neymar arrebenta com esses oito aqui. Três, três, dois, cinco, sete. Sete, o Neymar sozinho é melhor que todos. Ficava aqui o negócio de, sabe por quê? Ato de indisciplina. Não, ato de indisciplina não na seleção brasileira. E nem com o Tite. Nem com o Tite. O que resta discutir... É, todo mundo que está aí questionando é isso, né? O que resta discutir, eu acho, é o seguinte. Não importa o que faça pros outros. Importa só o que faz pra mim. Se a tese é essa, o Tite foi coerente, não fez nada pra ele. Na coletiva o Tite fala assim... Se não for essa a tese, a gente tem que pelo menos discutir. Na coletiva o Tite fala, ó, o Juninho, ele liga pro... Juninho Paulista liga pro Leonardo, o Fábio, preparador físico, liga pro preparador físico do Paris Saint-Germain e o Tite ligou pro próprio Neymar. E aí, como é que você tá, meu menino? Não, tô feliz, tô tranquilo, tô treinando, só não tô fazendo a parte. Meu menino é bom. É, o Fábio, né? Quem quer pelo Neymar é o menino. É o meu menino, na verdade. É, o Nilson, que é pelo lado do Neymar, tá aí, ele vai falar daqui a pouco. É verdade. E o meu menino falou, professor, eu tô voando. Tô bom. Tô bom. É, mas peraí. Aquele problema lá com a menina, não me atrapalha em nada. Mas aí, o Tite, peraí. Peraí, tô lendo aqui no Equipe, o PSG tá dizendo que você não tá bem. Você tá se recondicionando, você tá tentando se recuperar, por isso que você não tá jogando. Não, 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 deve ser o Neymar, deve ter dito, ah, isso daí é... Esses dois jogam aí contra a Colômbia, e eu deiro e rolo. E eu vou falar mesmo assim, é imprescindível mesmo. Como o Tite falou na Colômbia, você é imprescindível, a presença de um atleta como o Neymar. Qualidade dele, sem dúvida nenhuma. E olhando aqui, ó, sem deixar de convocar o Neymar, pra levar um Bruno Henrique. O próprio Deminério que tá tendo a sessão agora. O pessoal tá cheando lá no Rio, queria que fosse o Gabigol. O Richaço, mas o Mauro Bete dá uma informação aqui, dizendo que o Tite nunca vai convocar o Gabigol pela conduta dele. Mauro Bete que me contou. No programa de informação, o ouvinte quer saber. Se não for, você fala. Eu falo. É lógico. É lógico, se não for, você vai te lançar. Você falou, né, Vão? Pô, pra que tem a bancada aqui? É lógico, né? O cara agora tá almoçando, escutando a gente. E agora tem vídeo também, né, professor? Tem. O cara tá no táxi, tá no Uber. O cara tá lá, o cara vai dizer, ó, o Vanderlei, pô, pra que eu vou botar aí na Jovem Pan? O Nilson não fala o que tem que falar. É, é verdade. O Vanderlei não dá notícia, o Bruno Prado, o Cruz, o Brado não dá notícia. O Vanderlei não dá notícia, eu vou dar notícia, o Mauro Bete falou, o Mauro Bete me contou que o Tite falou pra ele que o Gabrigol dificilmente será convocado pelo Tite. É, vamos colocar o dificilmente. Pode fazer mil gozos. Olha, o querido Dudu, foi duas vezes o melhor do Brasil, não foi. O Bruno Henrique voltou aí de lesão, outro dia, tá aí, analista aí da seleção. É, você vê como é que é. E ali, é por aquele lado esquerdo que o Bruno até desenha melhor do que eu, isso aí, vai chegar de novo a vez do Bruno, que tem vários ali do lado esquerdo, né, Bruno? E o Neymar você pode jogar por dentro, pode jogar onde quiser, nosso menino joga onde quiser. Mas não importa, e o professor convocou. Então pra mim não tem novidade nenhuma. O Jorge já tinha sido convocado antes pras outras seleções de base e tudo, e pelo que o Tite falou, não veio mais gente aí por causa das semifinais de Copa do Brasil, Libertadores, senão teria novidade aqui. Seria novidade, né? Teria novidade aqui, pode ter certeza. Bom, eu não lembro do Samir, o militão, acho que é isso aqui mesmo. É, a verdade é a seguinte, o professor Tite... E massa que vem pra valer. Não, professor Tite, pode ver algumas coisas aí que vocês não viram, que nós não viramos. Então, liguei pro Paulo Otuori, falei com o São Paulo, na coletiva ele falou assim, liguei pro Vanderlei pra falar do Samir, o Vanderlei me falou muito bem, e o treinador da base do Flamengo, que ele jogou não sei quantos jogos, falou muito bem. Isso em relação ao Samir, né? Em relação ao Jorge, liguei pro Paulo Otuori. Se você me ligar lá também, perguntar alguém... Você não vai falar mal de ninguém. Eu queria que fosse, sabe, quem é o Bruno Guimarães, que a gente tem um pedaço lá no Atlético do Anaense, que pertence ao Aldar, que estou louco pra ele ser vendido, então a moeda pro clube. É isso aí. E ele com a camisa da Malerinha valeria mais também, né, professor? Então você acha que o cara vai me ligar num clube e eu vou falar mal do atleta do clube? Vai falar. O Nilson vai falar. Você vai botar o Paulo Otuori e dizer assim, ó, cuidado, Jorge, não apoia nada, marca mal, cruza os braços e o São Presidente não presta. Ah, isso aí é cascata. Cascata, e liga essas ligações aí.